Eu gosto muito de cavalo, e eu aprendi a dar ré no cavalo e a tocar o cavalo sem mexer nada. Dar ré no cavalo, lá ele. Mas vamos lá, como é que é a história? Você aprendeu a dar ré no... Caraca, não consigo não rir. Você aprendeu a dar ré no cavalo sem mexer no cavalo? Não, não, tem que ver isso aqui, cara. Nada, zero, ficar imóvel no cavalo, só com o coração. Ah, com o coração. Sério, sem fazer nada, sem fazer nem isso e nem isso. Ah. O cavalo responde. O cavalo responde. Ele sente. Sente. Parece mágica. Ah. Por que eu estou te contando isso? Porque isso é um grau de refinamento e ajuste. Você vai gostar tanto do cavalo, o cavalo vai gostar tanto de você, que ele vai perceber nas suas batidas o que você quer fazer. E a coisa mais linda, você pensa... Na batida do coração, você dá ré no cavalo, e ele vai te amar tanto que vai entender, caraca, não tem como não zoar. Não, mas espera aí, vamos tentar levar a coisa a ser aqui. Você controla o cavalo com o seu pensamento, mentira. É uma mentira, ok? Você está mentindo. Eu duvido e faço pouco. Você fala tanto em milhão e etc e tal, eu dobro o valor, velho, do que você tiver que você não consegue. Desafio está feito. Coloco você em cima do cavalo, e eu quero ver você fazer o cavalo da ré, sem fazer nenhum movimento. Isso que você está falando é mentira. Não existe isso no comportamento animal. Nenhum animal lê pensamento. Nenhum animal vai obedecer o seu poder de pensamento, porque isso simplesmente não existe. Eu trabalho com animais. Eu sou biólogo e zoólogo. Tenho RT e TRT do que eu estou falando. E eu afirmo aqui categoricamente. Isso não existe. Você não consegue. Aposto o dinheiro que você tiver. Em duplo. E você não vai fazer. É mentira. Ok? Isso não acontece. Não existe controlar animais com o poder do pensamento. Tu acha que é o quê? Tu é o Aquaman da... Do Zequinos? Porra, dá o tempo. Não existe, ok? Para quem está me mandando esse vídeo, ele está falando uma mentira. Isso que ele está falando é mentira. Nota. Não estou chamando ele de mentiroso, nem ofendendo a honra, nem nada disso. Estou falando que isso que ele está fazendo aí, isso que ele está falando que fez, é mentira. É simples assim. Mentira. Mentira. Sabe? Com M marúsculo de mentira. Imagina esse cara contando uma história de pescaria. Vai dizer que só o Lambari, a foto, pesava 15 quilos. Não dá, cara. Isso aí não tem condições, ô Pablo. Não tem como passar isso. Não existe controlar animais com o poder do pensamento. Eu posso afirmar aqui, categoricamente, que alguns animais conseguem entender as nossas expressões. Cães são fabulosos nisso. Eu, quando vou sair de casa, que a minha cadela sabe que eu vou sair, ela já começa com um comportamento completamente diferente. Então, ela escuta a gente falando, ela sabe que se eu pegar o isopor, eu vou sair. Ela sabe que se eu estiver me aproximando da coleira, eu vou sair. Então, existem comportamentos que os animais fazem de acordo com os gestos que você está fazendo. mas isso não tem nada a ver com o poder do pensamento. Não existe esse papo de eu mentalizar que eu vou sair e o cachorro vai saber. Não. São atos. O cavalo pode responder a atos. A poder de pensamento, a batida do coração, isso é viagem na maionese. Você está mentindo, descaradamente. E eu sou técnico. Assino aqui embaixo. Mentira o que você está falando. E vê a cena dando réu e o cavalo. Começa. Oh, eu chorei. Horrores. Vocês um dia... Têm que treinar isso. Você vê o que é uma presença de comando, o que é governar. Mentira, cara. Isso que você está falando. Mentira. Eu passo lá nesses patos, os patos olham e falam. É o Marçal. O Marçal tem problema. Você está falando de patos animais? Ou de alguém que está... Ou de alguém que está te acompanhando? Ai, meu irmão. Alguém... Não, seguidor de internet não conta. Pato? Deixa ele em paz. Às vezes tem um filhotinho, aí a mãe seca, ela vem pra cima. Eu, se não funcionar a energia que eu estou mandando pra fora do meu corpo, eu só abro um pouco aqui, olha aí. Não, não, não. Super saiyadinho, cara. Agora você emana energia e os patos te obedecem. Os patos... Tá, eu sei que pato que te obedece. Cara, não existe isso, ok? O comportamento existe. Por exemplo, você fazer o som, você abrir os braços como se fosse uma asa, isso pode amendrontar os animais. Mas não tem esse papo de energia para assustar patos. Eu duvido e faço pouco e exijo testes. E você não passaria em nenhum teste. Tem um meu aqui muito legal, neuromático, a gente faz os testes com você. A gente coloca você paradinho, faz um monte de testes com você. E eu vou provar por A mais B que você mentiu feio. Está mentindo sobre esta situação, especificamente. Nesta situação você está mentindo feio, ok? Não tem nada disso de emanar energia e espantar patos. Pelo contrário. Então tá bom. Você entende? Você não conseguiu dominar um cisne, conseguiu dominar um pato. O cavalo até eu entendo. Irmão, aí na boa, eu desafio você a chegar num grupo de ganso africano. Eu separo para você. A gente faz esse desafio aí. Eu pego lá o ganso sinaleiro, pego um grupo lá e mando você entrar lá no meio. E tu vai se virar. Eu duvido, duvido que você não vá sair dali com umas boas bicadas na poupança, velho. Eu duvido e faço pouco. Vamos fazer o teste. Tem coragem? Eu arrumo aí, arrumo com a galera aí uma manada aí, um montão de ganso africano. Aí você vai lá e entra no meio lá para ver se vai dar certo. Mas aonde está a diferença? Quem não tem instrução vai pagar muito caro. Quem tem instrução já está com o pé no lugar. Mas precisa de desbloqueio. Fala assim, eu preciso te desbloquear. Galera, preste atenção em uma coisa. Isso que ele falou não existe. O desafio está feito. E eu tenho a absoluta certeza que ou ele vai ignorar ou ele vai continuar fingindo e não vai aceitar o desafio. Porque isso não existe. Aí a gente prepara, tá? A gente prepara lá uma situação e eu coloco você para dominar os bichos e a gente vai filmar isso aí. E a gente vai mostrar para todo mundo que você está mentindo. Topo o desafio?